Fala galera, beleza? Espectro aqui trazendo mais um vídeo pro canal, tá ligado? E hoje trazendo um gameplay aqui no Pandora, lagado, tá ligado? Sempre no início do Pandora, olha isso, ó. Sempre começa lagado, mano, mas ó... O... Os kits já não tá lagado, tipo ó. Ó o blink, ó. Tá lagado, tá indo rápido. E pessoal, tô com uma nova resolução, mano. Foda demais, mano. Olha isso. Tô dando uma 120. Aí eu faço caravada. E eu acho que... Se eu tivesse, tipo, cravado, eu acho que tá de acipar até... Até... 300, 200, alguma coisa assim. Tipo, gravando, entendeu? GG demais. Então... Mano, então esse GG era pra gravar. Agora não tem lag, tá ligado? Tipo... Não tinha muito lag antes, mas... Dá uma travadinha, fez a vida... Tchank, tá ligado? Ficava zoado. Mas... Vamo lá pegar o segundo aqui, mano. E tô com uma skin de tava aqui, porque eu tô com um extremo. Tá foda assim, mano. Tchank. Vamo lá. Tá ligado? É... Como disso, tô aqui de kitblink, que tá ligado? Vamo no confronting. Tchank. 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 Tipo... Tchank. 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 o link para trás deles e o do cartão e é isso vamos lá para fazer esse espaço dentro de as fuma você é nós se você tem um vídeo o cara que eu tenho aqui de filho de mim tá parecendo vídeo de ministro e vamos lá agora eu tô gravando aqui no e aí eu quero que vocês façam o canal do criador da índia tá na descrição tá na descrição e passa lá e deixa um like tá aí ó que ajuda o cara pra caramba e vamos lá mano tomar um pouco 2d1 mano que é básico porque tem 2d1 aqui na server ou qualquer um desses cara aí focado vida o chão que eu vi no começo da partida e aí 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 eu vou levar o nível dá para saber e aí é isso aí dá água normal tudo que tipo nada muito chato e servi ó certeza que aquele cara se para não vai me focar o que eu disse? vamo lá eu não to usando nenhum já nem to usando kit dele ou dela, sei lá droopi uma espada, mano, seu louco seu louco mão vai mão de uma lagadinha é uma agulha e olha o bem que eu disse, né mano? aquele cara ia me focar mas vamo lá, né mano? tudo bem, dá pra montar o ranking uma ninja, mano mas vamo lá vamo lá, vamo lá vamo lá vamo lá, vamo lá e tal vamo lá, vamo lá lá me VO vamo lá.. vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá o jefe só uma tema saindo aqui jogou bem para caramba tava de ninja mas vamos lá aqui continuar o chá aqui e agora vamos para a sua pessoa então com demais o pai é louco o cara tá morreu como assim mano cadê os potes dele na porta queimou não o gg pera não 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 quero essa espadinha aqui e não fazer só um pouquinho de ponte aqui né mano que dá para fazer um pouco mais o que é dar e o outro cara tá 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 eu vou usar o link agora eu vou usar assim ela chega mais rápido tá ligado e os caras todo mundo tudo morreu por causa de explodem o último pessoal que matei lá e morreu por causa e aí o cara tá bem por aqui mano o seu negócio cara tá mano tá botando outro cara aqui então vamos aproveitar todos os alunos aqui ó eu encontrei o que eu tô aqui de um tarão o caramba o que deve estar agora de tá ligando o cara tá o uso do que agora mano o carro descobriu o kit agora E aí tem meu link Morre Morre Como assim, cara? Meu Deus, eu matei Fazer isso aqui agora Usar a mais O que A que tá mais velha, meu mano Vamos lá Deixa eu ver quantos kills que eu fiz Eu fiz Três links, a pessoa tem que descer Aqui já não morre Pronto Matei Full Iron, pessoal Puta que pariu, mano Nossa Cara, tá full Tá full Iron O que é a espadinha dele aqui? Gijinho, mano Nossa, tio Aqui é até uma lavinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Mantesca Ele tá um boicobache Vamos lá Tchau O que é isso? O que é isso? Gente, matamos um cara Nossa, pessoal, o cara começou a correr Desculpa ele que eu estou multando aqui, pessoal Vou colocar uma arma de esquina aí A gente estava falando comigo Caramba Não sei porque eu recrartei, né, mano, mas tudo bem Legal, tá ficando, caralho Mano, eu falo nada que eu matei os caras, mano Então, mérito meu, mano Estou falando comigo, eu matei os caras, né, mano Não vem chorar não, tá ligado Estou vendo que os caras vão fazer dois em um, mano Aqui, mano, tem dois em um, mano Mas, vamos lá, mano Aqui eu acho que a gente pega, mano, na moral Vou matar o cara, mano, como se tiver que chegar em alguém, mano E o botão já volta Tchau, 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 tchau Fala, pessoal, vou fazer o presente, deixa os caras aqui quando aqui não tiver com ofício Eu vou colocar aquela música da hora aí, gg Então, quando que a gente começou a perder eu volto Deu muitos cortes, não, mas o pain, mas gg Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau